Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Isso só acontece no Brasil. Lá no canal do LubaTV, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E, cara, eu não sei o que ele estará mostrando, mas tem muita coisa que acontece no Brasil. E, geralmente, essas coisas são merda. É... Bom, só bora acompanhar pra ver o que ele estará mostrando aqui, pra dar uma risada, com certeza. Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza. Bom, tem uma outra coisa que acontece no Brasil. Bom, na verdade, isso acontece aqui. É que só tem mito aqui que deixa like aí pro negão. Então aperta o like nessa bagaça aí. Se inscreve no canal se eu não for inscrito e ative as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade. Fique sentadinho aí, quietinho, me dando visualizações. E aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Essas entradas dele é muito engraçado, né? Olá, sejam bem-vindos ao Oba, o envio da brasileira de astronomia. Onde avaliamos os melhores, barra maiores memes brasileiros da semana. E como sempre, eu estou a... Não é arrombado, haha. Atrasado. Uau, boa luba. Enfim, é isso aí. Simbora. Enfim, nem... Oba! Meus dois estados de espírito, ok? Mãe, mas não cias, a gente cai... Olha que praia linda, não vai cair, para de pensar o pior! Tá bom. Porra! Nossa! Para de pensar o pior, se não atrai. Se não atrai. É assim que nasce Jovem Místico, entendeu? Não, não pode, não pode pensar uma coisa ruim que acontece, porque senão acontece. Se não acontece, Deus está testando. Mãe, mas não cias, a gente cai... Olha que praia linda, não vai cair, para de pensar o pior! Essa mãe é um satanás. Coitado dessa criança. Caralho, tadinho, mano. O quê? Como é que é? Eu vendo pessoas serem canceladas por coisas que faço todos os dias. Ué? Ah, Twitter inteiro. Quem dorme sonha, quem vive realiza. Meu Deus. Não sei se ele está vivo, dormindo ou morto. Nossa senhora, nunca vai existir uma mesa gamer que supera essa estética. Caralho. Mas essa aí está muito boa, inclusive. Nem rodinha. Nem rodinha. Nem rodinha. Rodinha. Ah, essa mesa aqui de baixo sai, certo? Não estou louco, né? Sim, sim. Escoladíssimo. Escoladíssimo. Quer ver o gabinete que tinha duas entradas para CD? Caralho. Esse era foda. Impressora. Meu Deus, velho. Mas essa aqui não é uma mesa gamer, não. Não é uma mesa gamer, não. Faltou o microfone, sabe? Aqui eles têm um negócio, uma base circular. Nossa, é horrível, velho. Sem ofensa a quem usa. Também usei muito. Até tem amigos que usam. Harry Potter no primeiro jogo de quadril. Olha o dele. Eita, caraca. Mano. Tô topo. Vai matar o cara. Pelo amor de Deus. Saudades. Saudades também. Vamos marcar de se ver. Muitas saudades. Vamos... Morrendo de saudade. Ué. Caralho. Mais preciso e impossível. Eu adoro o vamos marcar de se ver. Vamos marcar de combinar. Aham. Aham. Aí tu marca bem para longe. E dá tempo de inventar uma desculpa. A minha é... Puts. Não dá, eu vou estar fora. Vou estar fora, sabe? Fora significa muitas coisas. Nicole Balls se confunde e passa... Uma semana regando planta de plástico. Comprou muda pela internet. Muito bom, hein, Nicole. Pelo menos deixou... Deixou viva, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bolsonaro. Caralho. Os gado arranca o chifre da cabeça e enfiam no próprio... What the fuck? Esse padre tá com um hoverboard. A minha época, o padre via uma criança correndo na missa e perguntava... No microfone. Essa criança tem mãe. Emburrado. Cemitério. Parque da tranquilidade. Hoje sou eu. Amanhã é você. Genial. Sensacional. Amei, cara. Quero visitar. Mano. Onde é que fica? Chegou com o braço assim. Garotas. O que houve? Os caras que nunca saíram da quinta série. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu fiquei com vergonha. Adventure Park. O voo no VR. Medo do Bruno Ratá, que é aparecer aqui do nada, já que eu falei a palavra VR. Ai meu Deus. Ai, tadinho. Vai fazer isso com o voo que tem vertigem e labirintite. Não se faz isso. Não se faz isso ali na hora. Cai, cai, vai, vai, cai. Vai cair. Vai cair. Ai, vô. Puta merda. Puta merda. Caraca. Quebrou o programa. Pô. Que prejuízo. Vê se o voo tá bem. Nossa, que bosta, mano. Mulher com 50. Esse voo é meu herói. Porém, voo, cuidado. Você danificou. Um VR. Bruno Ratá, que está atrás de você. Cuidado. Nossa senhora. Que isso? Acumuladores versão Tupperware. Ou sei lá o nome disso, eu sempre erro. Dia dos namorados existe. O cara que tá solteiro desde que nasceu. Isso é uma nova invenção do capitalismo. Para vender presentes. O dia dos namorados. Mas a noite é dos solteiros. Bro, bate uma bronha e sossega. Meu irmão foi embora de casa. Minha mãe, ao invés de ficar triste, foi lá e fez um quarto para o gato. Caraca. Fez um quarto de... Sei lá, daquele filme das formigas. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Os que eu mais amo nessa imagem é o gato subindinho na cama. Ou ele tá rezando antes de dormir. Vai saber. Ah, 131 Superjogos Master System 3 Collection, ok? Moacir System... Moacir System 3... Moacir System 3... Moacir System... Moacir System... Moacir System, meu videogame favorito. Caraca, isso é uma lombada? Tá maluco? Carai? Não é possível. Não, isso não é uma montagem. É Photoshop. Minha mãe, passa uma hora escolhendo o toque do celular. Minha mãe, enquanto o celular dela toca. É o meu? 4.6 bilhões de anos, 10 metros da câmera de segurança. True! O que mais me irrita é microfone de avião. Microfone do comandante, do piloto do avião. Puta que pariu. Vocês colocam tonelada de metal pra ficar voando, mas não compram um microfone decente. Pra falar pros passageiros, não. Tem que falar, tipo... Vai tomar no cu. Deixa eu dormir. Vá, você baixou o WhatsApp, Instagram e Facebook no celular que eu te dei? Meu avô, você inventou essas palavras. Nossa, tá muito ruim isso aqui, viu? Entendi. Puta que pariu. Não, eu entendi. Elimine uma das comidas, mas você terá que comer as outras três. Sushi dog. Miojão mexerica. Puta que pariu. Eu achei que ia ter uma opção boa. Sanduba de marmitex. Esfirra de feijão. Eu vou ficar com a esfirra de feijão. Não, não, pera. Eu tenho que eliminar uma e comer três? Puta que pariu. Não. Não. Se eu tivesse que eliminar, teria que ser... O sushi. Eu não como nada que vem do mar. Acena. O que o Mike viu. Muito bom. Memes de Stranger Things estão melhores que a final da temporada, viu? Ela perguntou se o me ama. Eu disse, olha pra trás. Claro. Carai. Esse aí, ó. Esse. Transcendeu. Não sei o que foi isso. Transcendeu. Acho muito divertido pensar que quando a gente dorme, tem uma parte do nosso cérebro contando uma história e outra parte assistindo com grande surpresa. Ok. Pode ser que seja assim mesmo. Uhum. Deixa o meio grão de arroz no prato. Meu avô, automaticamente. Pelo visto, nunca passou fome. Tem que comer tudo no prato. É o avô xingando porque deixou comida no prato. E a avó xingando dizendo que não comeu o suficiente. Vai começar isso. Eu depois de três pratos. Puta que pariu. Vocês lembram quando não existia iFood e a gente tinha que ver no imã de geladeira? Sim! Ou no Google, o telefone do restaurante que a gente queria pedir como os incas e os maias faziam? Sim. Acho que o único número que eu sabia de cor era do Bob's aqui de Tubarão. Eu pedia toda semana. Não tinha McDonald's. Sem ofensas, Bob's. Sem ofensas, McDonald's. Que eu não como mais. Olá. Olá. O que foi essa carinha? Meu gato sumiu. Foi mal. KKK. Eu tinha ido pra casa das minhas tias ontem e esqueci de responder você, mas estou aqui. Não, pera. Ué? Quem você pensa que é? Não, nego. Meu gato, gato. Café é o nome dele. Véi, foi mal. Estou rindo de desespero, na verdade. Quem você pensa que é? Se acha especial? Não. Você não é. É que eu sou sagitariana. Bloqueia. Top. Você fala top? Falo. Eca. Você fala de signo, tá reclamando do quê? Chupa, sagitaria sanitária do castalho. Desculpe a reforma. Estamos em transtornos. Eu tô louco ou faz sentido? Pra mim faz. Apague seu farol alto. Se não, eu acendo o meu. Ué, mas aí... Ah, tem farol alto atrás, cara. Vou fazer isso, Mariano. Gostei, meu. Gostei. Vou fazer isso. Foi inteligentissíssimo. Amor, sabe que mulher grávida nunca termina a piada? Não, por quê? Por quê, Letícia? Ih, rapaz. Ih, Letícia. Para logo, Letícia. Não, para de graça. Estou grávida, Mariano. Que grávida, o que? Para de graça. Os três deu positivo. Como assim, três deu... É triste. É triste. Como se ele já não tivesse desesperado o suficiente. Desesperado. Essa é a emoção certa, viu? Ok, por último e nem por isso menos importante. Esse eu acho que é um pouquinho antigo, mas eu assisti ele pela primeira vez esse final de semana e eu quis colocar nesse Oba porque ele é especial. Esse vídeo é especial, eu amo ele e eu vou defender ele com todas as minhas forças. Quer dizer, você está dois dias dormindo fora, você chega em casa, eu resgato o gatinho da rua, o gatinho lá de terror que você já passou por isso, você chega querendo não quebrar o gatinho no pau. Quem é você para fazer isso? Se você já passou por isso... A cara da cadela fingindo que não é com ela. Olha isso. Essa cadela é um meme ambulante automaticamente já. Hein? Você é aquele pessoa que sai da favela e se volta contra a favela. Bolsonaro. Hein? Esse Bolsonaro sai do nada. E eu amo o que ele fala. Você é a pessoa que sai da favela e se volta contra ela. Ai, mano, muito bom esse vídeo. Por que pariu? Porque ele estava na rua, ele estava passando necessidade. Sim. Igual você estava. Eu trago o cara, trago o padre de casa, o cara está aqui na dele, no canto dele. Tá você lá naquela atazanação, Melri? É, Melri. Melri. O cara dela. Fofinha, cara. Muito fofa. Ele não pode se mexer ali. Porque a lindona deliciosa não quer. Pô, está achando tanta graça assim. Eu estou achando fofo só, uma graça. Melri, você não vai pirracer esse gatinho. É, Melri. Ele está comendo a ração dele, eu já separei da sua. É, Melri. Hein? Bolsonaro. Ih, rapaz. Ih, rapaz, não gostou não, hein? Ih, rapaz. Esse ganha top meme da semana, mesmo ele não sendo dessa semana, eu acho, eu não sei de quando é que é esse meme, eu não sei. Eu estou muito atrasado ainda no Oba. Esse é o episódio 3, 4, eu não sei. Eu estou atrasado, talvez um dia a gente chegue realmente nos memes da semana. Muito obrigado por assistir. Não esqueça do joinha, de se inscrever para fazer parte da turma. Escreva para fazer parte da turma. Se inscreva. Por favor, obrigado. Alô. E aí, gente, mais um Luba para vocês aí, mais um vídeo do Luba. Bom, esse daí foi eu que escolhi, tá? Não foi ninguém que me pediu. Eu vi aí que ele lançou, acho que recentemente esse vídeo, então eu quis ver. Porque, né, eu quis. E é isso. Calma, cara. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. O link do Luba desse vídeo aí estará na descrição, tá bom? Bora dar uma moral para o canal lá. E se vocês quiserem mais vídeos desse quadro do Oba, tem outro também do Reds também, se não me engano, tem até um aqui que um membro pediu também, que eu ainda vou assistir, tá bom? Então não se preocupem que eu estou aí trazendo, tá? Tá bom. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o react, tá bom? Se inscreva no canal, deixa seu like, tá bom? Me ajuda aí, tá bom? E é isso. Até a próxima. E valeu.